Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e minha opinião final e muito sincera sobre o novo evento que chegou ao jogo, os ataques fluviais. Mas antes de começarmos, né, conhecendo o padrão de qualidade do canal, já deixa aqui o seu like em antecipado pra alavancar, né, o conteúdo e ajudar muito no trabalho que eu faço, beleza? Vai lá, rapidão! É bom lembrar. Vai que, né, sei lá, você esquece, né? Então ajuda a gente. Caso ainda não seja um inscrito do canal, saiba que você também é muito bem-vindo aqui e se inscrevendo hoje, ativando o sininho também, todo novo conteúdo que você vai receber, vai ficar sabendo de início, assim que disponibilizado, beleza? Brigadão! Bom, pessoal, como todo mundo sabe, recentemente em Assassin's Creed Valhalla, né, nós recebemos aí uma atualização gigante. A 1.1.2, que trouxe consigo diversas melhorias, mudanças e o tão esperado evento, né, River Raid aqui no Brasil, chamado de Ataques Fluviais. Este evento, ele nos prometia três novos mapas, uma nova exploração com itens novos, aptidões novas, habilidades novas também. E sim, não podemos negar, tudo isso foi entregue e mais. O novo modo adicionado foi, de longe, uma das melhores coisas que o jogo fez e deveria seguir pra todos os mapas, tá? A dificuldade. A dificuldade. O jogo em si, ele é muito fácil, né, tanto que não só eu, como muita gente joga no nível mais punitivo, o Ultra Hard, por se ser, né, mano, pra ter alguma dificuldade, né, porque depois de um tempo, né, você jogando, você fica muito poderoso e os inimigos não acompanham isso, então é necessário você subir sim. Mas no River Raid, a dificuldade fica mais perceptiva, porque agora você tem que lidar não somente com o seu boneco, mas também, literalmente, cuidar dos amigos caídos nas batalhas. Detalhe, diferente do jogo base, agora, né, você tem um tempo determinado pra chegar até esse cara que caiu. Se não chegar lá até, né, esse tempo terminar, o cara vai morrer e fica ilegível pra próxima sequência. Fora que, pra conseguir levantar um dos seus guerreiros caídos, você precisa ter também rações disponíveis. Caso não tenha, ferrou, ele vai morrer. Isso por si só já trouxe uma dificuldade maior ao jogo e eu repito, deveria ser adicionado a todo o jogo, todos os mapas, né. Pra que você tenha ideia, galera, do quanto, pra que vocês, né, tenham ideia do quanto pode carregar no seu tracar, agora foi adicionado também, pelo menos nesse evento, né, um contador. É, capacidade, tá ligado? Nele a gente consegue ver qual a capacidade nós temos pra carregar as cargas, quanto falta pra lotar, né, conforme a gente vai saqueando, ele vai aumentando ali e tal. É, isso é muito legal e não conseguimos pegar mais nada quando chega no limite. Nós somos obrigados a voltar pro assentamento, despejar os spoilers e fazer melhorias, né, fazer um upgrade no nosso tracar pra que a capacidade aumente e a gente consiga ficar mais tempo explorando os novos mapas sem ter que ficar voltando, indo, voltando, indo, é, bastante vez, né. Então, isso é muito legal, ficou muito pé no chão, acho que deveria ter sido assim pra todo o jogo também, desde o lançamento, não só no evento. Pô, é bacana, cara, você vai num lugar, você vai, é, você acaba saqueando ele, você é obrigado a voltar pra colocar aqui, pra colocar, né, no assentamento aquilo que você pegou. E pra você ficar mais tempo saqueando, você tem que melhorar o dracar. Pô, como que não pensaram nisso antes, velho? Ó, adicionem isso, Ubi, no jogo todo. Foi excelente essa ideia, na minha opinião, e muito bem-vinda, tá? Outro ponto positivo é que conforme você for invadindo, saqueando e ateando fogo em tudo, a fumaça, ela acaba alertando os inimigos vizinhos. Agora a gente tem uma barra identificando o quanto a nossa presença, ela tá, né, perceptível ou não. É, e quando isso chega no limite, no ápice, cara, aí fica legal. Várias emboscadas pelos rios são feitas, nos deparamos com diversos inimigos querendo nos parar, é, colocando empecilhos no caminho, como correntes, e até mesmo cercas de madeira, né. Meu, isso é muito bacana. Pergunto novamente, dá pra adicionar isso no jogo todo, Ubi? Mano, cara, colocaram nesse evento coisas que eu acho que os caras tinham pensado já pro jogo base, por algum motivo foi descartado ou não deu tempo e tal. Meu, coloca isso no jogo todo, isso é muito legal, isso dificulta bastante, deixa o jogo mais pé no chão. Na minha opinião, Kalil, muito bom, muito bom. Outra adição, ao menos, né, eu acho que é, no quesito de dificuldade, é que alguns baús, né, desse evento possuem chaves iguais às chaves do jogo padrão, tá. Acontece que aqui, elas não aparecem como símbolo da chave quando a gente usa, né, a visão de Odin. Logo, galera, a gente tem que nos atentar mais e procurar pelas anomalias brancas na tela quando a gente usa o recurso da visão. Não fica perceptível o lugar exato onde a chave tá. Não sei se pra todo mundo é assim. Pra mim, elas não aparecem o símbolo dentro do evento. Não sei se é bug ou se realmente mudaram isso pra dificultar no evento somente, mas afirmo que eu gostei. De início, eu fiquei cabreiro, tipo, pô, não entendendo, será que isso aqui tá bugado e tal, mas eu acho ser essa mesmo a proposta ficou legal. Até aqui, pessoal, até aqui, como vocês podem ver, o evento River Raid tinha tudo pra ser um sucesso, beleza? Pois bem, é verdade, tá. No entanto, ele não é. Ele não é porque ele peca no mais básico, galera. Sério. Repetição. Eu vou explicar. Durante as nossas incursões, nós encontramos novos monastérios, novas fazendas, né, e fortificações bem legais. São estruturas que não temos no jogo base e logo nos primeiros momentos ali de incursão e tal, todo mundo fica muito feliz. Sim, é conteúdo novo, né, mapa novo com edificações novas, é legal, pô. Acontece que pouco a pouco, bem recente, você acaba percebendo que essas edificações novas, as fazendas, né, e os fortes, eles são meio que parecidos em quase todo o mapa? Sim. Não contei ao todo, mas acredito que tenhamos aí, sei lá, umas 5 edificações diferentes de cada tipo. Elas se repetem em todo o evento. Você invade um forte, pega todos os baús que existem ali, 15 minutos depois você está em outro forte exatamente igual. E mais, até os baús continuam no mesmo lugar. Ah, mano. Fizeram muito Ctrl-C, Ctrl-V nas edificações e quando você entra, você já reconhece todo o cenário e nem precisa se preocupar com a luta. Só vai direto, né, onde você já sabe que existem os tesouros. Isso foi uma baita quebra de imersão e todo mundo que jogou, pouquinho tempo, já percebeu. Se você jogar dois rios, você já vai perceber que existe lá uma fortificação no primeiro rio que é igualzinha a fortificação no segundo rio. Entendeu? Uma fazenda no primeiro rio que é igualzinho no segundo rio que é igualzinho no terceiro rio. Como vocês viram no início, só tiveram ideias boas e eu gostaria que adicionassem a todo o game. Mas no básico, erraram. Eu gostaria que com o tempo, a cada atualização do jogo fosse mudado esses edifícios, saca? Com localizações de tesouros diferentes e tal. Se não deu tempo de entregar a experiência lapidada, completa, né, no prazo, sei lá, né, que melhorem, que aprimorem ela daqui pra frente. E eu com certeza vou jogar. Porque, sério, eu curti esse modo, tá? Até preciso continuar fazendo pra poder upar tudo que eu tenho, tudo que eu preciso pegar. E vocês vão ver isso em live. Mas, né, se não fosse esse caso em específico, né, dessa repetição, eu julgaria muito mais. Cara, muito mais. Outra coisa que eles pecaram, mas isso a gente já comentou em outro vídeo aqui, é o lance do conjunto entregue. Dessa vez, o conjunto entregue no evento foi um Ctrl-C, Ctrl-V do conjunto tagging, que a gente já tem no jogo base também. Aqui no evento, ele é branco e vermelho e tal. No original, verde e dourado. Cara, um evento novo desse, com três mapas novos, merecia um conjunto totalmente novo também, único no jogo, fodão. Mas não, mandaram um recolor. Eu não curti, eu peguei o traje pra ter na minha coleção e nada mais. O meu veredito, galera, é que sim, a ideia do River Raid é muito boa. Trouxe coisas muito legais pro evento. Era pra viciar de verdade, mas erraram em elementos básicos, que espantam os jogadores depois de poucos minutos ali. A maioria, e eu tenho certeza que vai jogar pra pegar o traje, o conjunto de tatuagem e os esquemas do Dracar. Depois disso, não vão mais jogar isso. Eu até não sei se esse evento é permanente ou não, mas se for permanente, cara, ninguém mais vai jogar depois que tiver pego as coisas que ele trouxe. Não há incentivo. Pelo contrário, a repetição de locais deixa enjoativo. Ao mesmo, a todo momento, né, dá a impressão que você tá no mesmo lugar. Bom, impressão não. Você tá nos mesmos lugares. Eu espero que eles melhorem isso. Quando a Ubi disse três mapas novos, a gente ficou tudo hypado, né, pensando, carai, mano, vai ser épico. Mas infelizmente não foi. Assim como a história do Beowulf, a história do Bjorn e o seu urso e o evento de Yul, ataques fluviais também não alcançou a minha expectativa, tá? E também não alcançou a expectativa da grande parte da comunidade. É uma pena. É uma pena. Isso é ruim. E só nos faz pensar que os demais conteúdos também serão, não serão, né, lá grande coisa. Ao menos, né, os demais eventos que forem gratuitos, cara. Vamos esperar pra ver, tá? Vamos esperar. Galera, essa é a minha visão, é a minha opinião bem sincera mesmo sobre a River Raid. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você concorda comigo ou não concorda comigo, comenta aqui pra gente poder debater, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa loja virtual. Link tá na descrição. Existem vários itens lá, feitos com muito amor pra você, gostando, adquira com a gente. Siga o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades da franquia e outros jogos também em primeira mão. E o Instagram, tá? Pra que você também conheça os bastidores aqui no nosso cantinho. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!